Música Aleluia! Ele é o presidente de Deus que está aqui! Aleluia! Vem lá! Cura! Cura, vida, pastor, salvador, amor, graça, eu e comente Cura, vida, filha, tecolm, só Ele encontrou Só tu és Jesus, Jesus tens todo o poder Cura, vida, Jesus Seu nome é Jesus, Ele é o Rei do Deus A ti toda glória e todo o poder O que tem poder e o que tem A ti toda glória e todo o poder Seu nome é Jesus O que tem poder e todo o poder E o que tem poder e todo o poder Se você tem que buscar isso aqui, eu vou pensar Pura, vida, pastor, salve, amor Amor, graça, meu encontro em ti Fica na minha vida, eu venho em amor Santo é Jesus Jesus, Senhor, eu venho em amor E o que tem poder e o que tem poder Seu nome é Jesus Ele é o reino e o reino A ti toda glória e todo o poder O que tem poder e todo o poder Ele é o reino e todo o poder Seu nome é Jesus O que tem poder e todo o poder O que tem poder e todo o poder Seu nome é Jesus O que tem poder e todo o poder Ele é o reino e todo o poder O que tem poder e todo o poder O que tem poder e todo o poder Ele está com você Diga esse nosso nome, Jesus Jesus Ale, amante a sua voz e diga esse nosso nome Jesus Jesus Será que você pode olhar pra ele e declarar com um ato de amor? Jesus Jesus Se você não ama, diga isso aí, que tem claro o nome dele Jesus Seu nome é Jesus Ele é o rei dos reis A ti toda glória E todo poder Nome que tem poder Ele te faz vencer Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Jesus Ele já diz Ele já diz Maria José Bruno Renan Renan Ingrid Ele já havia te chamado Ele já diz Ele já diz Ele já diz Ele já diz